Peter Lynch tem a reputação de ser um dos homens mais bem-sucedidos quando o assunto é administrar um fundo de investimento. Ele foi responsável pela administração do fundo de ações mais rentável do mundo, o Fidelity Magdalene Fund, entre os anos de 1977 e 1990. E apenas nesses 13 anos de gestão, ele conseguiu absurdos 29,2% de rentabilidade média anual. Incrível, não é? Nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre a trajetória dessa lenda viva no mercado e descobrir por que, apesar de todo o seu sucesso e competência, a maioria dos seus cotistas foram infelizes e perderam dinheiro no seu fundo. Olá, eu sou o Thiago e seja bem-vindo à Escola para Investidores. Peter Lynch se graduou em História, Psicologia e Filosofia pela Boston College. Veja que são cursos superiores nada convencionais para o mercado financeiro, mas logo depois ele adquiriu o título de Mestre em Administração de Empresas, pela Universidade da Pensilvânia. Mas mesmo antes de tudo isso, ele já era conhecedor do mercado de títulos. Desde o colegial, ele já investia suas economias em ações. Em 1966, um ano antes de sua graduação, ele foi contratado para ser estagiário do Fidelity Investment, mas acabou se afastando logo depois por causa de obrigações militares, voltou definitivamente para a empresa em 1969 e, em 8 anos, alcançou a posição de diretor e finalmente assumiu o comando da administração do seu próprio fundo. No início da trajetória, foram 22 milhões de dólares captados. 13 anos depois, em 1999, ele já tinha decidido se aposentar, tendo em ativos no fundo mais de 14 bilhões de dólares, consagrando a sua marca de 29,2% de rentabilidade. Isso significa que se você tivesse investido 100 mil reais no fundo gerido por Lynch, teria no final de 13 anos de gestão, mais de 2 milhões e 700 mil reais. Esse é um resultado que causa inveja até acionistas da velha época de Magazine Luiza, uma das ações de maior sucesso no mercado brasileiro. Nenhum outro gestor da história conseguia um fundo tão grande, de forma tão eficaz em tão pouco tempo como o Peter Lynch. Seu segredo era uma rotina de trabalho bem puxada, que durava de 6 a 7 dias por semana, nos quais conversava diariamente com dezenas de diretores de firmas, corretores e analistas. Com apenas dois assistentes, ele tocava uma carteira com mais de 1.400 papéis ao mesmo tempo. Alguns desses papéis foram comprados em seus estágios iniciais de crescimento ou de recuperação, sendo guardados por longos anos. A maioria dos papéis que não satisfaziam suas expectativas eram vendidas em meses. Litch admite que metade de suas escolhas foram erradas. Sim, metade. Sendo uma prova viva que não precisamos acertar todas as escolhas pro plano dar certo. Embora seja impossível copiar seu estilo de administração de carteira, Litch é bem claro ao firmar que qualquer investidor pode pesquisar papéis melhor do que a grande maioria dos profissionais, e fazer também melhores decisões de quando comprar. Isso porque o pequeno investidor está mais favorecido a encontrar mais cedo investimentos potencialmente lucrativos, e ainda está livre pra agir independentemente, sem necessidade de consultar comitê, organizações e superiores e nada disso. Mas o mais curioso de toda essa história não é o gigantesco desempenho do fundo, e sim ver que a grande parte dos seus cortistas perderam dinheiro com ele, por incrível que pareça. Isso se deve a um fato totalmente fora de controle de Peter, a psicologia humana. Muitos investidores, apesar de estarem investindo em excelentes fundos ou em excelentes ativos, não conseguem esperar. São muito imediatistas. Quando a performance está boa, os investidores compram mais, pagando mais para adquirir menos cotas ou menos ações. Mas quando a performance está indo mal, os investidores resgatam o investimento, concretizando perda e perdendo bondes. E esse é um dos motivos que eu reforço aqui, que a psicologia do investidor é um fator crucial para os investimentos, e saber esperar é uma das grandes qualidades dos verdadeiros investidores de sucesso. Charlie Mung, braço direito de Warren Buffett, tem uma frase inteligentíssima nesse aspecto. Ele diz que O dinheiro de verdade não está nem na compra ou na venda, mas sim na espera. Após deixar seu cargo, Lynch passou a investir o seu dinheiro e o tempo em assuntos ligados à filantropia. Criou a Fundação Lynch, instituto destinado a este propósito, que já doou mais de 80 milhões de dólares, apoiando causas como educação, religião, cultura, medicina e outros campos também. Além disso, Lynch deixou muitos ensinamentos na área de investimento para seus admiradores. Ele acabou escrevendo dois livros extremamente acessíveis, Beating the Street, lançado em 1993, mas infelizmente ainda não possui tradução para o português, e o outro livro é o seu livro mais famoso, One Up on Wall Street, lançado em 1989, com a tradução em português para O Jeito de Peter Lynch de Investir. Esse livro é altamente recomendado para muitos investidores, eu também recomendo ele fortemente, e especialmente para os pequenos investidores, pois ele é escrito diretamente para eles. Eu gostei tanto dele, que eu devo trazer uns dois ou três vídeos deles aqui para o canal. Ele é cheio de métodos, técnicas e dicas para se tornar um investidor mais qualificado. Então já se inscreve aí para não perder nada quando eu lançar os próximos vídeos sobre Peter Lynch, e continue dando likes para me ajudar a manter o canal crescendo cada vez mais. Conto com a sua ajuda, e agradeço muito você ter assistido o vídeo até aqui, e até mais!